Puxi, adeí E o seguinte, o mundo falou pra não se apaixonar Mas o meu coração chandou Uou, é que ela tem fama É ruim o amor mas é porra da grande Primo, primo, sem sentimentos Se se apaixonar, se preparar Puxa, primo, é que tá certo Senta certo, sem ser que merda Se se apaixonar, se preparar Puxa, primo, é que eu jogo Se sentindo, primo, sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Pra que eu fui me apaixonar Por essa malandra, por essa bandida Que só quis me usar, só quis me enganar Me deu um chá de cama Como é que não gama nessa safada? Uou, todo mundo falou Pra não se apaixonar Mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu estou sentindo de medo 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 Se se apaixonar, se prepara E é o Cis, o moral de Jota Canaã, Bahia É que eu estou sentindo de medo Se se apaixonar, se prepara Poxa, eu te pego certo 107, 206, 1 metro Se se apaixonar, se prepara Poxa o primeiro Ele se apaixonar, se prepara Ele se da lei Poxa, eu te pego certo Eu passo no Magno da Gravações Para que essa noção de Arapira Galagoas De, de Eu, o garotinho Aroxinha, aroxinha Legenda Adriana Zanotto